Todo ano a Xiaomi traz um smartphone baratinho pra custar ali menos de mil reais ou até mil reais E o smartphone dessa vez é o Redmi 12C Essa que é uma linha da Xiaomi barra Redmi, que é a linha mais básica, tá? Óbvio, provavelmente teremos um mais básico que esse ainda lançado mais pra frente Mas enfim, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês tudo o que vocês precisam saber sobre o novo Redmi 12C Então fica ligado nesse vídeo aqui E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente vai bater um papo sobre o Redmi 12C Smartphone baratinho, recentemente lançado pela Xiaomi, tá? E ele traz bastante semelhança com a linha C anterior Que é essa parte em plástico com uma certa textura que nós temos aqui do mesmo jeito, tá? Além do leitor de impressão digital que fica aqui na parte traseira, tá? E se você estiver pensando em comprar um Redmi 12C ou qualquer outro dispositivo importado Vou deixar aqui na descrição os contatos da JTG Eletrônicos, que é uma loja já aqui no Brasil, tá? Então você já compra ele e eles já vão mandar pra você direto aqui do Brasil E se você estiver pensando em comprar importado, né? Se você é dessas pessoas que gostam de importar Eu vou deixar o link aqui com o menor preço que eu encontrar lá no AliExpress, beleza? Então os dois links estão aqui na descrição E antes de falar do Redmi 12C em si, do smartphone em si Eu quero falar pra vocês um pouquinho da caixa, né? Que vem escrito Redmi 12C na lateral Aqui nós temos o logo do aparelho, né? Como sempre, todo ano E aqui nós temos algumas informações Esse aqui é a versão de 64GB Mas você pode comprar uma versão de até 128GB Então essa aqui tem 3 barra 64 Acho que tem versões de 4GB e de 6GB de memória RAM também Então fica de olho nessas versões aí, tá? Porque elas teoricamente são um pouquinho melhores E continuando aqui, né? Vamos abrir a caixeta Pra mostrar pra vocês o que vem dentro, né? Temos aqui o local onde o aparelho veio deitado Que também já tá aqui, ó A ferramenta de extrair o chip E eu vou até tirar ela aqui agora Porque eu quero mostrar pra vocês o que vem na gaveta aqui Do smartphone Deixa eu abrir aqui Ó, isso aqui é um ponto que eu vou reiterar pra vocês Porque eu geralmente falo que todos os aparelhos da Xiaomi Vêm com capinha Esses mais básicos, dessa linha Redmi 12 Não é Note 12 Redmi 12 padrão Não vem com capinha diretamente na caixa, tá? Temos aqui o seu carregadorzinho Que é um carregadorzinho bem pequenininho Além disso, nós temos aqui o cabo, né? Temos aqui o cabo, que é um cabo Cara, eu nem olhei se era USB do tipo C Se for, aleluia, né? Não é, gente? É micro USB ainda Olha o ponto negativo aí Tava bom demais pra ser verdade, né? A Xiaomi não resolveu colocar o USB-C no aparelho Então, esperem que eu vou falar disso já já também Agora que vocês já viram a caixa do aparelho, pessoal Vamos mostrar ele aqui um pouquinho mais de perto pra vocês Aqui nós temos um acabamento que é todo em plástico, certo? Na parte de cima nós temos aqui, ó Entrada pra fone de ouvido Graças ao bom pai E mais nada aqui em cima Na lateral Aqui no caso a lateral direita Nós temos o botão mais e menos apenas aqui, ó Tá vendo? Além do botão power on and off Esse botão power on and off Não tem leitor de impressão digitais Porque como eu já falei pra vocês E vou mostrar já já Ele tem o leitor de impressão digitais Aqui na parte traseira Mas enfim Continuando Temos aqui o quê? Temos o micro USB, cara Olha só Aqui realmente é o ponto negativo desse smartphone Se não for um problema pra você Tudo bem Até porque o aparelho é bem barato Sua saída de áudio Microfone aqui na parte de trás E nós temos agora a gavetinha do chip Que eu vou abrir aqui pra gente ver De qual é que é, né? Vamos ver o que que é que vem dentro Dessa gavetinha Onde abrir? Aí, ó Abrir Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eita caramba Olha só É coisa pra caramba, pessoal Essa gavetinha aqui Você pode colocar Dois chips de operadora Mais cartão de memória, tá? Você tá livre pra fazer tudo isso Mas, ó Vou dar uma dica pra vocês, pessoal Se for comprar cartão de memória Pro seu smartphone Compre um cartão de memória De boa qualidade Porque senão Ele pode ficar lento aí Por conta de você tá Economizando no cartão Ok? Na parte de trás Já mostrei pra vocês Temos toda a textura Temos aqui A câmera Escrito IA Que seria Inteligência Artificial Juntamente com o seu botão aqui, ó Que também é O leitor de impressão digital Certo? Então ele tá aqui Eu venho aqui Coloco meu dedinho E ele já tá Desbloqueado Tá, pessoal? Bem bacana aqui Essa posição Tem gente que prefere Essa posição aqui Na parte de trás Eu particularmente Nem uso mais Impressão digitais Tá, pessoal? Eu acabei Me acostumando mais Com o leitor facial Inclusive quando eu pego Algum aparelho Android Pra usar Eu prefiro botar O facial Eu sei Que obviamente O leitor de impressão digitais É mais seguro E é realmente Tá, pessoal? Dá pra desbloquear Aparelhos com O facial de boa Então, bom Você tem aqui Uma etapa de segurança Muito bacana No seu smartphone Aqui no display Do bichinho Nós temos uma tela De 6.71 polegadas Taxa de atualização De 60 Hz IPS LCD Não é o melhor display Do mundo, tá, pessoal? Temos aqui Uma boa quantidade De bordas Na parte de baixo É um display IPS É um display HD Ok? Então não espere Nossa, meu Deus Eu quero ver A alta definição Do mundo Não, pessoal É um display Básico Digamos assim De um smartphone Básico Mas pra você Que gosta de ver ali Seus vídeos Filmes Séries Ali diretamente No seu smartphone Você vai conseguir ver sim Tá ligado? Dá pra ver E dá pra ver Em boa qualidade Óbvio que Não é a mesma coisa De um display De um smartphone Um pouco mais Avançado Digamos assim É horrível? É ruim? Não acho Acho muito bom Inclusive Pela faixa de preço Que ele tá custando Né, pessoal? É um smartphone Que tá custando aí Na média Mil reais Então, né Eu acho que é bom Por esse valor Mas André E as câmeras dele Como que estão as câmeras Do Redmi 12C Me fala? Nas câmeras desse bichinho Nós temos aqui Um sensor principal De 50 megapixels Mais um sensor auxiliar Aí pra ajudar No modo de desfoque De 0,8 megapixels Que sinceramente Eu nem sei Por que eles colocam isso Pra mim Era muito melhor Eles manterem apenas um É só pra dizer Que não tem só uma câmera Né? Esse smartphone Tem a capacidade De filmar em Full HD Certo? A 30 fps Na câmera frontal E na câmera traseira E na câmera frontal Ele conta aqui Com 5 megapixels Apenas de resolução Tá, pessoal? O que eu quero dizer Pra vocês Antes de tudo Galera Esse é um smartphone básico Então ele vai te entregar Resultados básicos Não espere Ai meu Deus Fotos maravilhosas Não É um aparelho Que você vai conseguir Fazer fotos boas Primeiramente Ambiente com boa iluminação Pessoal Vocês estão vendo aí O aparelho mandou até bem Tá? As fotos gerais Que eu tirei ali No parquinho Né? Tirei fotos aí Das flores Tirei fotos do banquinho Do nosso corredor ali Tirei fotos dos prédios Também Também tirei uma foto aqui Ó Na frente aqui de casa Que tem uma fábrica abandonada E ficou bacana Tá? O céu bem azul Tudo bem equilibrado E ambiente com boa iluminação Tá? O aparelho Manda muito bem Ambiente com boa iluminação Gostei do resultado Em fotos minhas Também ambiente com boa iluminação O aparelho Bom Saiu bem, né? Ele não lida muito bem Com Luzes estouradas Como vocês estão vendo aí Tanto no modo padrão Como no modo retrato Luzes estouradas Ele se perde Um pouquinho Na câmera frontal Eu gostei bastante Do resultado Modo retrato Muito bem equilibrado Muito bem feito Tá? Modo normal também Muito bom Tá? Gostei aí De... Das duas... Das duas questões Daí a gente entra Num ambiente com pouca iluminação Que é onde ele sofre Aqui o aparelhozinho Vai sofrer um pouquinho Câmera frontal Por exemplo Cara Eu não vou falar que essa foto é ruim Você tá me vendo, né? E aqui tava um ambiente Consideravelmente Com baixa iluminação No modo retrato Mesma coisa Se saiu muito bem Na minha opinião Na câmera frontal De 5 megapixels Daí na câmera traseira Certo? Primeiramente uma foto padrão Bem escura Como vocês podem ver O modo retrato Até um pouco mais escuro, né? Com muito escuro E daí eu fui E tirei uma foto Com o modo noturno dele, tá? Coloca pra eles aí Do lateral Lado a lado A foto que eu tô fazendo O chifrinho E a foto que eu tô Apenas com dois dedos Lembrando que essa de dois dedos aí Foi tirada com o modo noturno Do aparelho Melhora? Melhora sim, pessoal Mas não é nada Nossa, meu Deus Olha o modo noturno dele Não De maneira geral Eu gostei bastante Das câmeras do Redmi 12C Mas tem uma coisa assim Que me agrada muito Muito, 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 muito Principalmente pra quem não fez até agora Poxa Chegou aqui, galera Mais da metade do vídeo Não deu like? Deixa o like, meu irmãozinho Ajuda nós aí A continuar produzindo Conteúdo de qualidade Aproveita e deixa um comentário Aqui embaixo Igual esse Que vocês estão vendo Pra aparecer aqui no vídeo, galera Beleza? Aqui no hardware Do Redmi 12C Nós temos um processador Da própria MediaTek Que é o Helio G85 Nesse caso meu aqui Com 3 GB de memória RAM E 64 GB de armazenamento Mas existem versões Com 128 GB De armazenamento Tá, pessoal? E 4 GB De memória RAM É um processador Que vai dar sim Pra você jogar Uma boa quantidade De games De maneira geral Tá? Porém Nada muito Maravilhoso Por aqui Tá, pessoal? Nada muito Nossa, meu Deus Olha como ele tá rodando O game Não Dá pra rodar Mas dá pra rodar De boa Nada muito Exorbitante Por aqui Não, tá? Mas dá pra ter Uma jogatina Legal, tá? Eu particularmente Tô conseguindo jogar Meu Asphalt 9 aqui Relativamente Tranquilo Eu diria Tá? Claro que a galera Aqui tá bem Na minha frente, né? Bora ver se eu consigo Passar na frente Desses maloqueiros Enfim, tá? É um hardware De smartphone Intermediário Tá? Não é um hardware De smartphone Top de linha Nem nada disso aí Não, tá? Então pra você Rodar sua rede social Um jogo esporádico Tá? Vai dar sim Pra você ter assim Uma boa Uma boa jogatina Com ele Lógico Rodando os principais Títulos No mais básico Pode crer, galera Então em termos de hardware É um aparelho Que me agrada Bastante Pelo preço Que ele custa Ele vai conseguir Rodar suas redes sociais Seus aplicativos Tranquilamente Porém não consegue Rodar nada muito pesado Não é um aparelho Pra rodar games Pesados Não é um aparelho Pra rodar muitas tarefas Ao mesmo tempo Por exemplo Mas dá sim Pra você utilizar No dia a dia De forma tranquila Eu diria E aqui na bateria Do Redmi 12C Nós temos aqui Uma bateria De 5000 mAh Galera É uma bateria De 5000 mAh É um smartphone Que primeiro Tem uma tela HD Além de ter uma tela HD Tem um processador Que não puxa tanta energia Então você vai chegar No final do dia Tranquilamente Tranquilamente Suave Com essa bateria Obviamente Na minha análise Eu vou falar Melhor Eu vou ter testado mais Mas assim Pelo que a gente já conhece Do processador E do tamanho de bateria Esse aparelho Com certeza Vai chegar No final do dia Com a sua bateria De 5000 mAh Na minha opinião Um aparelho Que vale muito a pena Pra quem está querendo Comprar um aparelho Barato Um aparelho do Pixel Um aparelho pra empresa Pra mandar mensagem No WhatsApp Ali Tal Ou até mesmo Um aparelho Pra quem não exige tanto Geralmente crianças Geralmente idoso Não exige tanto De smartphone Então pode ser um ótimo Presente Pode crer Vai ter link aqui na descrição Como eu falei pra vocês Se vocês clicarem Em um desses dois vídeos Vocês continuam No canal André Felipe E se você clica Na minha cara ali Você se inscreve No meu canal É isso aí Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau